Primeiro do dia eu ganhei, viu? Só pra você ficar ligado. E hoje vai ter mais vitória mais tarde, viu? Que eu vou tomar uma cerveja. Que é isso aí, meu irmão. A vida é essa. O cara vai ficar endoidando à toa, meu irmão. O cara tem que curtir os prazeres da vida. Qual o prazer da vida? Comer e se embriagar. Vai se fuder, meu irmão. Tá, fi...